Pessoal, vou fazer um videozinho hoje para mostrar um pouquinho das nossas laelhas purpurata, nossas catileias, um pouquinho das nossas plantas de coleção, que está com uma floração bem bonita. Essa época é uma época bem bacana, as laelhas estão aí bem floridas. Vou acompanhando. Aqui tem uma laelha rosseliana começando a flori. Uma BLC Ayrton Senna. Uma flor muito bonita. Eu adoro essa plantinha. Passando aqui no meio das mais laelha purpurata, alguns cruzamentos. O nosso circulado aqui. Mais uma toceira bem florida. Aqui um sapatinho também da coleção. Um sapatinho muito bonito. Passando aqui algumas catileias. Espremido aqui, deixa eu filmar. Bonitinhas também. Vocês vão ver no nosso cultivo, a maioria é em cachepô, vasos pendurados. As catileias, as laelhas adoram. Aqui uma laelha pacávia. É também uma coloração muito bonita. Catileia durigan. Coração show de bola também. Porta grande de flor. Aqui está passando a flor. Já a malaélia alba. Aqui tem mais a semi-alba. Mais pacávia. Estão mais flameados. É muito bonita. Outras orquídeas floridas. Mais laelha purpurata. Passando aqui muitas catileias labiatas. Se preparando para a floração. Só aproveitar a sementeira de catileia. Aqui em cima mais uma sementeira. Mais uma catileia durigan. Aqui tem brácia na aste. Mais catileia querendo passar a flor. Laelia carnea. É muito bonita. Enciclia. Aqui é o Dendrobium densiflorum. Florido. Concídio aromatique. Cheirinho de cereja. Enfim. Então está bacana. Está uma floração bonita. Uma mais sementeira formando. E aí pessoal. 2022 foi uma floração muito legal. Nosso forte aqui é Cymbidium. Vou dar uma passada. Vocês conseguem olhar lá do fundo. É todo o nosso viveiro de Cymbidium. Mas 2023 vem com muita novidade. Vai ser top. Então um abração para todos. Um feliz ano novo. Um feliz Natal. E que 2023 venha com muita planta bonita. E traga muita alegria para todos nós. Beleza? Beleza. Beleza.